Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, permita-me, Sr. Ministro, que possa voltar ao tema do PRR, começando por agradecer a partilha de alguns valores adicionais relativos à associação do PRR, que apresentou, desmistificando o suposto baixo grau de financiamento e execução dos projetos, dados estes que muitos fazem questão de omitir, dando canal a uma suposta tese populista de desnorte e de descalabro na distribuição e execução dos fundos, que tentam fazer alistrar a outras áreas da economia como hoje já aqui assistimos. Relembro que Portugal está no grupo da frente dos países com maior nível de concretização dos fundos europeus, o jogo ainda nem sequer vai a meio e é, portanto, inaceitável que se pretenda em maio de 2023 se tenham já atingido os objetivos de dezembro de 2026. Nessa data cá estaremos para aferir. Gostaria que nos concentrássemos nas agendas mobilizadoras, mais especificamente as relativas ao desenvolvimento de projetos associados à inovação, ao desenvolvimento tecnológico, à investigação e ao desenvolvimento, em particular as que envolvem consórcios com empresas, universidades e centros de investigação, geradoras de conhecimento tecnológico e de novas atividades económicas. Gostaria assim de questionar, Sr. Ministro, quais são as expectativas do Governo de face a estas parcerias, cariz tecnológico, que resultados podem vir a alcançar a médio prazo, que papel podem vir a desempenhar na consolidação da capacidade de inovação da economia portuguesa e qual o contributo que podem dar para a melhoria da porcentagem do PIB. Num momento em que, como já foi aqui referido, e apesar da guerra da pandemia, 2022 foi o ano em que a atividade industrial atingiu valores recordes de receitas, centrados nos 23 mil milhões de euros, evidenciando-se a vitalidade da indústria, uma vitalidade crescente à indústria. E, portanto, Sr. Ministro, gostaria apenas de pedir, se dispõe de alguns indicadores preliminares que possam partilhar connosco para aferir esse eventual impacto. Muito obrigado.